A polícia militar em São Vicente de Minas apreendeu arma, munição e drogas ontem à noite. Os militares receberam denúncias sobre um homem que teria escondido um embrulho perto de um motel. Aí a PM fez buscas e encontrou uma garruxa, munição calibre 22, uma porção de maconha e três selos de LSD. O material foi levado para a delegacia. Olha lá, o rapaz perdeu o revólver velho, a droga, a munição, a vergonha na cara e tudo na porta do motel. E perdeu tudo. E ficou sem nada.